Amigos e amigas de Lavras, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para o vereador João Paulo Felizardo, com o número 10555. O João como vereador já tem uma parceria forte com o nosso mandato, onde eu destinei recursos para o atendimento humanizado e de qualidade na saúde das pessoas. Por isso, é fundamental, eu que já fui presidente da EMATER, secretário do Trabalho de Minas, secretário de Agricultura. E no quarto mandato, estarei fortalecendo ainda mais essa parceria do João Paulo Felizardo com o vereador. Então, para o vereador João Paulo Felizardo, 10555. Para o prefeito Fábio Xerém, vice, DAIA, protetora, número 10. Vamos juntos!